Alô, recordar é viver, Gaviões Fiel! Recordar é viver, o samba na terra da garoa. Chegou Gaviões e respeita. Eu tô aqui nada mais nada menos com ele. Presidente da Gaviões da Fiel, Wagner Costa, B.O. Primeiramente, muito obrigado por assistir essa entrevista. Quais são as surpresas da Gaviões para o Carnaval de 2015? Como que a Gaviões vem? Gaviões vem saindo bastante pra chegar e fazer um grande show aqui na Somalha do Nambi? Com certeza, né? O trabalho de Arigoreas está a mil. Mais um ano, pode ter certeza, que a Gaviões vai vir grande, como é de praxe da nossa entidade. E assim, o samba nosso, acho que é um samba fácil, samba que, com certeza, o nosso componente vai conseguir cantar da melhor maneira possível. E esperamos aí, não ter nenhum problema, nada de dificuldade no dia do desfile, que seja o que Deus quiser e vamos que vamos. Eu tenho que perguntar, talvez sim, talvez não, mas... Qual que é a carta na manga da Gaviões? Pode ter certeza que a carta vai estar bem guardada. Na hora certa, ela vai utilizar ela. É isso aí. Esse ano é do Baralho, está com um tempo muito bom. Você pode deixar um recado pra comunidade, que esse ano, a quinta estrela vem pro peito? Vem, Deus. Vamos buscar a quinta estrela. Assim, que Deus te ouça e escute nós também. Vai ser do Baralho, meu truco final, cartada de ouro do meu carnaval. Recordar a viver. Nota 10. Nota 10. Legenda Adriana Zanotto